Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de H111, galera, e dessa vez, vocês não vão acreditar, eu ia dar continuidade no servidor Abomination, antes do wipe da atualização nova, mas antes de chegar nesse ponto de falar da atualização nova, eu quero mostrar pra vocês o seguinte, a treta vai ter que ser impedida, por quê? Cara, eu tava fazendo uns testes de, como vocês sabem, eu mudei o computador, comprei uma outra computadora e troquei de programa de gravação, tô usando da placa de vídeo E aí eu fui andando no servidor, entrei numa casa vazia, a base eu vou andando, entrei na casa e loguei ali, há uns dois dias atrás E hoje, quando eu vou entrar pra jogar com vocês, olha o que acontece A base aumentou e os caras botaram porta, cara, eu tô preso na base, puta que pariu, gente Eu tô preso, não consigo sair daqui Eu olhei pra tudo quanto é canto e falei, ah, não dá, não adianta Eu tô preso nessa casa, eu não sei senha, não dá pra abrir porta, tem que saber a senha Eu não sei, deixa eu tentar botar um, dois, três, quatro Não é, não é E cara, eu tô cheio de loot, olha aqui, não consigo subir, não consigo sair daqui Hello! Socorro! Me ajuda, me tira da casa Eu tô em Pleasant Valley, cara Eu no outro vídeo consegui matar um gringuei, na machadada Machetada E roubei o loot do cara, mas agora eu não tô conseguindo sair daqui Então eu vou ter que me matar Sim, cara, eu tô cheio de coisa aqui E vou ter que me matar Mas antes de ir só de sacanagem, eu vou usar a seringa infectada Só pra infectar, mas antes da porra, eu vou ter que me matar, não tem bomba, não tem nada Vou ter que dar um barra, respawn e solamento É isso aí Perdi uma R15, uma R12, que eu tinha achado A R12 do gringuei que eu matei Mas é isso aí, cara, faz parte do roleplay Roleplay, bom, nasci em B7 B7 Perde de Pleasant Valley, mais ou menos E é pra lá que a gente vai, galera Vamos pra Pleasant Valley Vou dar mais respawn Pra ver se eu nasci no lugar mais próximo Vamos lá, vamos lá De novo Bom, galera, nasci em J7 Lugar da treta Perto da igreja E agora você consegue ver a igreja de longe Antes de uma computadora antil, vocês não conseguiam ver Galera, aproveitando, enquanto a gente vai pra igreja ali Fazer um loot E matar uns gringuei Reequipar, né, cara Desde o vídeo Do penúltimo vídeo, eu não tô conseguindo me equipar direito No vídeo anterior eu me equipei E agora eu tive que me matar, pois é Enfim, é... Gostaria de aproveitar e pedir pra vocês Curtirem o vídeo E quem não tá inscrito, se inscrever no canal Inclusive, eu tô fazendo um sorteio De H111 no canal Tá? Que um inscrito me patrocinou Muito obrigado, Robson, por ter patrocinado O H111 vai ser feito dia 30 o sorteio E o link tá na descrição do vídeo, galera É só você clicar ali E seguir o regulamento Pra participar, beleza? Bom, vamos pra cima aqui da casa Deixa eu ver o que eu encontro aqui Eu tô no servidor do Abomination Tá lotado Eu peguei uma fila pra entrar É um domingo que eu tô gravando isso Véspera de feriado Dia das crianças Inclusive, parabéns pra você e pra mim Pelo dia Maravilha Camisa pra rasgar Fazer bandagem Armas Olha o Macá, cara Achei o Macá Que bom Que maravilha Bom, tamo com uma certa sorte Pra achar arma agora Agora a gente precisa Achar munição Ou pelo menos Munição de outra arma Pra fazer Pra fazer a A bala de AK Com aquela mesinha Bom, vamos andar com a AK na mão Que pelo menos dá um susto, né? Dá um susto Então vamos em frente Ok A gente encontra algum loot aqui Nessa casa Água Vazio Nada pra cá Vamos vindo A impressão de que Quando você entra numa casa O teu FPS Cai bastante, né? Vamos pra outra casa aqui E daqui a pouco a gente vai pra igreja Eu tô subindo por aqui Pra ver se encontra alguma Munição Ou alguma outra arma mesmo Eu comecei, cara Como vocês estão vendo Eu tô indo direto Sem arco e flecha Sem nada Eu tô fazendo errado Eu deveria fazer uns arco e flecha Pra mim Pra pelo menos Ter uma treta, né? É o que eu vou fazer já já Até mesmo zumbi, né? Não pode dar mole pra zumbi Deixa eu ir pra cá Nada aqui, nada Cara, foi totalmente looteado Isso aqui É lógico Estamos falando de Estamos falando de Lugar de respawn Enorme Que é essa parte de set Próximo de buba Vamos pra Vamos fazer o seguinte, cara Vamos pra Lelone Pine Aquelas casas ali de cima Pra tentar se equipar melhor, tá? Se tem a sorte A gente vai ter um carro Quebra essa porra! Vamos pra cá Vamos ver se encontra alguma coisa Se encontra munição aqui Não É um airdrop passando Será que a airdrop tá caindo por aqui? Deixa eu ver Como vocês sabem Airdrop costuma cair em servidores Que são lotados Com mais de 100 players Que é o caso E... Ou é player que chama O airdrop Mas nesse caso Tá parecendo a airdrop De... Do servidor mesmo Olha quanta base, cara Eles vão dar um wipe Munição de .45 Bom Tudo bem Melhor do que nada Isso aqui é munição de .45 Se eu achar uma pistola Pelo menos eu tenho 2 balas Ó, munição de... Mais munição de pistola .45 380 9 milímetros Nada aqui Nada aqui Aqui tem alguma coisa Multivitamina Black caps Vamos rasgar isso aqui Rasgar isso aqui também Fazer aquela pequena mochila pra gente E vambora Vamos pra treta, galera Vamos pra treta Deixa eu descobrir como é que faz a mochila Por que que não tá descobrindo? Por que que não tá descobrindo? Ah, tá, já tem Ok Mochila pra carregar mais item Tá Então Vamos em frente Como eu tô sem bala Eu vou carregar AK na mão Porque A impressão A primeira impressão é que fica, né Então se você ver um cara Correndo De cueca E AK-47 O que que você vai fazer? Correr Lógico Você não fica ali Pra saber o que o cara vai fazer O cara de cueca Com uma cara na mão, cara Você pode ter certeza Que o cara não tem nada a perder na vida Então Corra Deixa eu fazer uma flecha aqui Pelo menos é uma arma Olha, tem um pereira ali atrás Vamos Vamos pra treta? Se for BR A gente faz time Se não for BR Se não for BR A gente mata Ok Deixa eu pegar O Zood Six Fazer Flecha Ok Deixa eu chegar com a cara na mão Pra dar aquela impressão E aqui do lado tem muita casa Que eu posso achar bastante item Certo? Só deixa eu pegar Muitos flashes aqui E partir pra cima do cara ali Vamos lá Cadê, 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 cadê? Ele foi pra ali, né? Ele foi pra ali Agora Eu não sei Se eu achar uma mesa Eu posso fazer munição de AK Tá? Ali na frente, ó É gringo? É zumbi essa porra? Mas tá parecendo um player? É zumbi, cara Ou o zumbi tá tendo atrás do player Eu não sei agora dizer pra vocês O que que tá acontecendo Eu tinha a impressão Que eu tinha visto um player correndo E o zumbi morreu Deixa eu fazer as flechas aqui Ver se eu encontro o gringuei Nada de gringuei por aqui Bom Tudo bem, galera Vamos em frente Falando em Pine Tentar achar mais arma pra gente Pra gente se reequipar, cara A primeira etapa agora Vai ser se reestruturar Como vocês sabem Eu sou o andarilho O cara que anda pelos estrelhos E não tem casa Então como eu não tenho casa Toda vez que você É roubado Toda vez que o mendigo é roubado O que a gente tem que fazer? Se reequipar Então, cara É isso que a gente vai fazer Beleza Vocês viram que eu já tava Com uma certa equipamento Agora eu tô voltando A ter um certo equipamento Então vamos Tentar Achar a bala agora Para depois ir pra Cranberry Que é logo ali na esquerda A gente vai na delegacia depois Cara, quanta base Gente, isso tá um absurdo As bases estão ficando Cada vez mais elaboradas Já repararam, né? A galera tá ficando expert Mestre em obra Daqui a pouco Galera, já tá atingindo o nível Deixa eu fazer Tem mesa aqui dentro Tem a mesa aqui Beleza Show de bola Bom Deixa eu preparar A munição Deixa eu desmantelar Essas pistolas aqui Dá pra fazer, cara Mais 3 ou 4 balas de AK O que não é muita coisa Pra uma AK Como é automática Mas dá pra fazer alguma coisa Bala de AK Vamos craftar Uma garante Logo uma Desmantela essa Desmantela essa 380 Que é a arma mais fraca Do jogo Pra mim Tirando o arco e flecha Aliás Acho que o arco e flecha É até mais forte Do que a 380 Sem sacanagem AK-47 3 balas Certo Ok 4 balas que eu fiz Beleza 4 balinhas Agora O cara de cueca De AK-47 Pode ter motivos Para atirar Sem medo Vamos ver pra cá Que tem Se sente quase alguma coisa Nada pra cá Ver se tem sido Até alguma Scrap metal Apenas Nessas casas aqui Nada Ok Provavelmente Essas primeiras casas Nunca vai ter Nada Aquela ali é um zumbi Correndo atrás de player Tá parecendo que sim Tá parecendo que tem player ali Ou o zumbi Tá andando aleatoriamente Ah galera Falando nisso Eu não sei se vocês estão sabendo Enquanto a gente vai Vasculhando isso aqui Eu quero falar pra vocês A atualização Eu tentei fazer um vídeo Agora Antes de gravar isso aqui Pra mostrar pra vocês A atualização O que tem de novo Eu quero fazer isso Só que Como eu nasci Num lugar muito longe E eu não consegui dar respawn Opa Um rádio Tem um rádio aqui Como eu não consegui dar um respawn Em lugar Muito próximo Da zona médica Que é o hospital novo Que tá bem legal Um capacete Beleza Beleza Nossa sorte Tá Tá voltando galera Vamos achando Bastante coisa aqui É Eu acabei não Não mostrando em vídeo Mas eu vou falar pra vocês O que tá acontecendo de novo O que vai O que vai vir Por aí É Vai ter uma zona Tem outro capacete Não Vai ter uma zona médica Aqui nessa região De B3 B4 Por ali Perto da zona militar Vai ter muita coisa De loot lá Muito Item relacionado A Eu acho que arma Possivelmente Mas coisas de médicas Deve ter bastante Item Tipo Primeiro kit Saline De repente Vamos ver Isso é uma aposta minha E Inclusive Vai ter também ATV Que é o Pra quem não sabe É o quadriciclo Muito foda Cabe duas pessoas Isso no Metal Royale Vai ser insano Pra tomar um headshot Também vai ser muito fácil Mas vai ser mais um veículo Pro jogo Então a possibilidade De você achar veículo Pode aumentar Mais o que vai ter de novo Movimentação do zumbi Tá melhor Provavelmente Eles vão melhorar Essa parte de itens Aqui Do inventário Opa Safado Fica aí Toma Safado E É basicamente Isso Que eles vão botar Por agora Eles não estão falando Nada em aumentar Mapa por enquanto E E por que Que eles botaram O mapa O hospital longe A galera reclama Por que Que eles botaram O mapa Tão longe Ou a igreja Tão O hospital Tão longe Primeiro Que eu acho Assim Que eles Uma vez Falaram Que eles querem Repovoar o mapa Que o mapa Fica muito Concentrado Nessa parte Central Daqui Então Eles querem Meio que Jogar lá pra cima Onde tem a base Militar Que pouca gente Vai E segundo Que eles falaram Que não é um hospital Mas sim um instituto De pesquisa Médica Que onde Opa É zumbi Isso O barulho é zumbi Onde provavelmente Vai ter Onde provavelmente Acontecia pesquisas Médicas E que onde Provavelmente Aconteceu A treta Do H1Z1 Do vírus H1Z1 Ter se espalhado Então Isso é uma aposta Dos caras Eles acham Que vai dar certo Esse hospital Posicionado ali E falaram Que o hospital O instituto de pesquisa Perto da base militar Casa com a história De que o vírus Começou ali Bom Isso é uma aposta Isso é uma aposta Eu acho que vai dar certo Esse hospital Vai ter Bastante gente Que vai Eu vou ser um deles Que vai tentar Se nascer perto Ir lá pra cima Mas como Pleasant Valley E Granberry E essa região aqui Da igreja Continuam sendo Os lugares Favoritos Eu acho difícil A galera largar O osso daqui Mas É mais um lugar E mais uma munição Aqui Beleza Eu achei outro rádio Eu vou ligar o rádio Vamos ligar o rádio Hello 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 Vamos ver se tem Algum gringuei falando Meu Deus do céu Tem um BR aí Falando comigo Câmbio Não Não tem câmbio Ô meu Deus Então é um gringuei Que sabe falar português Câmbio desligo Beleza meu irmão De boa E aí Tá onde cara Putz Estou a perder a igreja Mano Igreja de 7 Tá igreja de 7 Também tô aqui cara Tô do teu lado Você quer vir pra Bubatruck Bubatruck não Aqui pra Lone Pine Pra cima Sabe onde fica Aquelas casas Sim Então vem me encontrar Aqui velho Vamos pra treta junto Quer dizer Tô te esperando Nas casas aqui Beleza meu irmão Câmbio Que bom cara Encontrei um BR Show de bola Show de bola Tô com uma K47 Aqui Quatro balas E sei lá Só isso E um capacete Sou um soldado De cueca Nada a perder Beleza Tô te esperando por aqui Meu irmão Bom beleza cara Encontrei um BR Show de rola Vai dormir cara Vai dormir não dá XP Meu irmão Que isso Tá cedo pra dormir Cara Tá louco Tá um pouco Bom beleza cara Você sabe Que é melhor pra você Mas beleza Se tu não for vir Exatamente Tu me avisa Que eu saio daqui A voz de cara A voz de cara O cara tá com a voz Beleza Beleza meu irmão Câmbio e desligo Valeu Câmbio e desligo Valeu Vamos pro canal 2 Hello 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 Não sei se tem alguém aqui Mas tudo bem cara Eu achei algumas munições Dá pra fazer mais bala de AK Eu tô me equipando Pena que o BR Tá com sono Cara Eu tenho que dormir Tu viu que a voz do cara É Horus O nick dele Horus Tá com a voz destruída Meu irmão O que você aprontou Nesse dia das crianças O que você aprontou Não quero nem saber Nem responde Vocês nos comentários Digam o que ele pode ter aprontado O que ele aprontou Ele tá com a voz Que foi Que aprontou com o gringuei Isso aí é voz de ressaca Ai meu Deus Bom Eu tô dando uma revisada Nessas casas aqui Ali na frente Tem a mesa De kit médico Eu vou continuar aqui Olhando Vendo se tem munição Então Como eu tava falando pra vocês Cara Essa parte Hospital Vai ser bem legal Eu vi uns vídeos Eu vi umas fotos Tá cheio de sangue A parada Tipo Pra quem acompanha O Walking Dead O Fear the Walking Dead O cenário do hospital Ele tá igual Tá cheio de sangue Zumbi Corpo morto Maca pra caramba Tá bem Tá bem legal Bem legal Os caras tão fazendo Uma investida Legal no mapa Na arte do jogo Vai ter Zumbi fêmea Feminina Não sei se eu posso chamar De feminina Já foi uma Uma mulher um dia Então zumbi fêmea Ou zumbi mulher Ela tá com movimentação Ela tá careca Tá muito legal E aproveitando Lembrar pra vocês Curtirem a página Do Facebook Do Andarilho Que lá eu botei O vídeo da mulher Gritando A mulher que fez A gravação Do Da fêmea Mais bala aqui Ok Bala 380 E a mulher Cara Eu só digo uma coisa Diminua o volume Do teu headphone Tá ligado Porque A mulher Tem uma hora Que ela dá um grito Ela dá um grito Stridente Nossa cara Eu não tava preparado Pra aquilo Bom Deixa eu voltar lá Pra parte Fazer mais munição E dali Partir pra Cronberry Deixa eu correr pra cá Eu acho que eu vi Todas essas casas Eu cheguei a ver todas Eu não sei dizer É muita casa A gente acaba se perdendo Opa Tem fogo ali Fogo naquela casa ali Deixa eu verificar É engraçado que o ping O FPS aqui Ele cai na metade Então é uma coisa absurda Sempre assim Ó O que tem aqui A base pegando fogo Destruíram a base Do gringuei Sacanagem Opa Bala de 9mm Mais munição Beleza Ok Olá Gringues Vamos ver se alguém Não escuta aí Provavelmente não Fui pra estação 2 O FPS cai demais Nessa Nessa parte Que tem muita casa Como é de costume É de costume isso acontecer Deixa eu voltar lá Pra parte inicial Que dali já é caminho De Cronberry Como vocês podem ver Cara Eu não sei se é o horário Tem pouco gringuei Nessa parte A gente encontrou um ali No começo Sumiu da nossa vista Tinha um BR aqui jogando Na rádio Vou até voltar pra rádio Pra ver se tem outro BR por acaso Hello Gringues Oi se alguém Ouvi alguma coisa Boa noite Valeu Você tá indo aí Cara Tá me enganando Hein cara Falou que ia dormir Porra Valeu Boa noite Cara O cara Tá que nem zumbi Já Não consegue nem falar Isso aqui é mesa Não Não é mesa Não Vamos pra cima Tem mais bases pegando fogo Olha Eles tão destruindo As bases da região Tem zumbi ali Mas não é player Bom Tudo bem Deixa eu beber uma água Aqui Water well Beleza Deixa eu fazer mais munição Ó a gazela Vem cá Headshot Na gazela Agora Agora eu vou pegar a carne dela Pra fazer a comida depois Beleza Ok Tem churrasqueira ali Dá pra fazer uma churrasqueira Mas eu preciso de fogo Bom Deixa eu fazer a munição aqui Rapidamente Tem uma Duas Eu tenho bastante bala Cara Pra fazer Bastante não Tenho 8 balas Pra fazer de AK Então 8 dividido por 2 Vai fazer 4 balas Mais 4 balas de AK O que ajuda Bastante né Vou ficar olhando aqui Ver se não tomou tiro de De gringo Por aqui Que tá me filmando Tem uns caras que ficam filmando De longe Ou de sniper Que é pior ainda né É uma só Mesmo com capacete Bom Deixa eu Recuperar aqui As munições Deixa eu fazer Algumas balas Ok Mais 4 balas Isso é airdrop vindo Deixa eu ver Cadê, 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 cadê Cadê Ver se vai cair airdrop por aqui Vou ficar filmando aquele avião ali Acho que não Acho que não Bom Deixa eu ver se tem água aqui Nada aqui Pra quem não sabe Essas fontes aqui Tem umas fontes que tem água Boa e água ruim Essa aqui tem água boa Mas ela Agora Não, ela não tá water well Ela tá horrível a água Tá horrível Tá mostrando water well Bom cara Aquela base tá pegando um fogo Desgraçado ali Eu vou chegar perto Daquela base ali Pra ver se de repente Tem alguma porta aberta E dá pra lootear Alguma coisa Vou tentar Deixa eu correr pra lá Com a cara na mão De preferência E dali A gente parte pra Cranberry Deixa eu olhar aqui Tem ali Tem um zumbi parado ali Ó, um player Um player Hello 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 BR I just joined the game bro Oh man, ok man Ah, stop Stop Hi Ah, ok man Ok, leave Leave, I don't want to kill you I don't want to kill you Go 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 I don't want to kill you 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 Tudo bem Deixa eu ir pra lá Deixa eu ver essa base aqui Isso, isso que me tá Chamando atenção Mas agora Se esse gringuei voltar Vou ter que matar Porra, zumbi Não morre não Vai, vai, vai Pega, pega, pega Ah, ele tem só isso aqui Tá, tudo bem Deixa eu pegar mais umas madeiras Aqui e verificar Você fala no Brasil? Sim Você fala no português, mano Sim, português, mano Português Português, mano Ok, mano Do you speak português? No Come here, geni gay Come here, come here You are friendly Come here, let's go inside the house Come here Is that your house? Ok No, come on, man Come here Go inside and check if it's okay to go Go, go, please I'm trying to get my friends Go, go there Just a second Go there Come here Come here with my friends They have guns and ammo You can have Where, where are they? Come here, man Come here, come here They're right up here Come here, man Come here Come back here, gringuei Come back here Come back here What do you want, gringuei? Go inside the house? Or I'll kill you Go inside the house Go inside the house Come on, go Go, nil Yeah, man Go, now Come on Run Right now Yeah, right now Right now Right now Get inside the house No, you go first You go first You are American You are American Go, man Come on Come on, go Or I shoot you Go or I shoot you Get inside If it hurts, go back Go Come on No, not here The door The main door Yeah, yeah, nice It's okay? Is it okay? It's okay, bro Okay, my friend Okay, let's go It's okay So you're my friend So you're my friend Okay, man GG, bro Peace Esse negócio aqui Eu nunca invadi uma base Que estivesse pegando Tanto fogo assim Tá ligado? Então Opa Opa, a porta Pegando fogo ali Nada aqui Acho que não pega fogo não, né, cara Isso aqui é só É só a base Que pega fogo Mas beleza Okay O que temos aqui? Nada Nada Bom, beleza Cara, como Eu sei que Opa Passei pelo meio do fogo Não tomei dano Então não tem dano Não vou logar aqui Nem ferrando, cara Na outra vez que eu loguei aqui Eu me dei mal Bom, galera O vídeo tá ficando um pouco longo Eu espero que vocês tenham gostado Dessa vez Eu tô me reequipando Como vocês viram Eu nasci bem Tive que me matar duas vezes E nasci aqui perto Tem outra casa pegando fogo ali Gente, quanto fogo pegando Caramba Tá bonito o jogo, hein Tá ficando bonito Eu vou logar por aqui E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Vou dar continuidade no próximo In Cranberry Vou pra delegacia Vou pros prédios Pra tentar me reequipar Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueça De participar do sorteio da H111 Que tá rolando aqui embaixo na descrição Me siga nas redes sociais também Que tá aqui na descrição E se você não é inscrito do canal Se inscreva Pra tá sempre Participando das lives Dos vídeos que eu trago De H111 E de outros jogos Que vem por aí Deixe o seu like Muito obrigado E um forte abraço Come on, yellow guy I just want to be your friend Can I stick with you? Holy shit, motherfucker Motherfuck, motherfucker Man What the fuck, motherfucker Motherfuck, run, run Wow Me dá essa flecha Ah, tá de 12 Vem, safado, vem Oh, lag, oh, ping Lag, ping Tudo, tudo ruim Meu Deus Que tremida Que tremida Stop running, motherfucker Time to die, bitch